O protocolo MQTT opera sobre uma rede TCP-IP. Então, utilizando o tradicional modelo em camadas de rede, nós temos a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte. Com essas quatro primeiras camadas, nós já temos nossa rede TCP-IP. E, diferentemente do modelo OSI de sete camadas, aqui nós já temos a camada de aplicação com o protocolo MQTT. Lembrando que tanto a rede TCP-IP como o MQTT suportam conexões com ou sem a conexão segura. E numa rede MQTT, nós temos um servidor e vários clientes. A ideia geral é que os clientes possam comunicar entre si. O servidor, o papel dele é apenas intermediar as mensagens e direcioná-las aos destinatários corretos. O servidor recebe o nome de broker de mensagens e os nós da rede, ou clientes, são dinamicamente conectados e desconectados do broker. A qualquer momento, um novo cliente pode se conectar e publicar mensagens para outros clientes ou manifestar seu interesse em certos tipos de mensagens. O MQTT implementa um modelo conhecido como publicador-subscritor. Nesse modelo, as mensagens são organizadas por tópicos hierárquicos. Nesse pequeno exemplo, nós temos um cliente que publica periodicamente a leitura de um sensor de distância. Um outro cliente que publica leituras de dois sensores de temperatura e de corrente. Um subscritor que manifesta seu interesse nesses tópicos e usa as informações recebidas para alguma finalidade, como plotar um gráfico em tempo real, armazenar em uma base de dados. Um elemento que ilustra a possibilidade de um cliente atuar ao mesmo tempo como publicador e subscritor. Então, nesse caso, eu tenho um controlador Fuzzy que recebe a leitura dos sensores e devolve, publica de volta para a rede MQTT, os pontos de operação de um motor e de um aquecedor resistivo. E para fazer sentido nesse cenário, um último elemento que é um subscritor que reage a essas alterações nos pontos de operação. E uma característica do MQTT que traz algumas vantagens, mas também alguns inconvenientes, é que nenhum cliente precisa ter consciência dos outros. Mas se isso for um requisito para uma certa aplicação, nada impede a criação de tópicos especiais para indicar a knowledge, acusar recebimento. Então, nós podemos criar um protocolo por cima do MQTT, se for o caso, se for necessário. Agora, nós vamos descrever um pouco mais o formato dos tópicos. Nós já vimos no exemplo anterior que esses tópicos hierárquicos são separados pela barra da divisão, como ocorre, por exemplo, em URLs. O MQTT permite espaços em branco e faz a distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Vamos ver agora alguns exemplos de tópicos. O status atual de um dispositivo que contém um identificador universalmente único. A temperatura atual de uma região especificada por meio de latitude e longitude. o ponto de operação atual de um servomotor e a posição atual da ferramenta de um manipulador industrial no espaço cartesiano. Um poderoso recurso do MQTT são os caracteres coringa. O mais, por exemplo, substitui completamente um certo nível de um tópico. Então, a título de exemplo, se eu tenho tópicos casa 1 barra quarto 1 barra temperatura, casa 1 barra quarto 2 barra temperatura, e além do quarto 2, vamos colocar banheiro, cozinha, garagem, né? O caractere coringa mais, quando ele é usado, nesse caso, vai ser por um subscritor, né? De certa forma, o subscritor está avisando ao broker que ele tem interesse em todos esses tópicos, né? Então, aqui, em uma única chamada, o subscritor manifestaria o interesse dele na temperatura de todos os cômodos, tá? O caractere cerquilha é muito parecido, mas ele pode substituir mais de um nível. Então, a título de exemplo, aqui está um tópico usando esse caractere coringa para um subscritor que tem interesse em qualquer tópico referente à casa 1. Então, esse hashtag, né? Esse caractere cerquilha pode ser expandido em mais de um nível. E, finalmente, os tópicos prefixados com cifrão são reservados para mensagens especiais do broker. Alguns exemplos, isso não é normativo, é apenas uma sugestão, cada broker pode implementar de uma forma, né? Mas nós teríamos os tópicos cifrão CIS, barra Broker, barra Clients, barra Connected para especificar o número de clientes atualmente conectados, um tópico similar que registra o número de clientes que têm conexão persistente, mas atualmente estão desconectados, e o tempo total de execução do broker, né? Agora, nós vamos ver dois outros recursos do MQTT, que são a qualidade de serviço e mensagens retidas. O parâmetro de qualidade de serviço, ou QoS, ele é especificado de forma independente para publicação e subscrição. Nós podemos publicar exigindo um certo QoS ou subscrever exigindo um certo QoS. Existem três níveis de QoS, então, na ocasião do envio de mensagem, um QoS igual a zero implica que a mensagem vai ser transmitida no máximo uma vez, QoS igual a um, pelo menos uma vez, e QoS igual a dois, exatamente uma vez. Então, no QoS igual a zero, reparem que nós não temos garantia que a mensagem vai chegar, né? No QoS igual a um, nós temos garantia que ela vai chegar, mas ela pode chegar mais de uma vez, né? A gente pode ter mensagem repetida, duplicada, e o QoS igual a dois, que evidentemente é o mais lento, ele garante a entrega da mensagem exatamente uma vez. Já no caso das mensagens retidas, nós vamos considerar o seguinte problema. Uma mensagem é publicada na rede, depois da publicação, um novo cliente se conecta. Então, a publicação já aconteceu, o broker já entregou a mensagem a quem tinha se inscrito naquele tópico, mas depois disso aparece um novo cliente e ele se inscreve justamente naquele tópico. E vamos supor que quem vai publicar esse tópico novamente vai fazer isso muito mais tarde, por exemplo, daqui duas horas. O que vai acontecer é que o cliente, esse novo cliente que acabou de se conectar, ele não vai conseguir ler a mensagem até a próxima publicação. Então, isso pode ser um problema, ainda mais no caso do MQTT, que os clientes não têm conhecimento dos outros. Ou seja, quem publica não sabe se alguém está escutando, esperando por aquele tópico, e quem se inscreve também não sabe quando que alguém vai publicar naquele tópico. Então, na publicação de uma mensagem, quando existe a solicitação por parte do cliente que esta mensagem seja retida, o broker armazena essa mensagem e o QoS dela. Então, os novos clientes que se inscreverem naquele tópico vão receber a mensagem na hora, mesmo se isso for muito tempo depois daquela publicação ter acontecido. E se aparecerem novas mensagens para aquele tópico, elas sobrescrevem a mensagem retida e essas novas mensagens podem ser retidas ou não. Se não aparecer nenhuma, na verdade, a mensagem retida assume o papel de último estado válido para aquele tópico. E para excluir a mensagem retida, sem necessariamente publicar uma nova mensagem com aquele tópico, nós podemos publicar uma mensagem em branco. Essa é uma convenção usada no MQTT para desmarcar mensagens como retidas. Agora nós vamos ver a API necessária para desenvolver um cliente MQTT com conexão via Wi-Fi no ESP32 pela plataforma Arduino. Então, para a parte do Wi-Fi, nós precisamos do cabeçalho Wi-Fi.h e nele é definida uma instância no espaço de nomes global chamada Wi-Fi, que nem a gente tinha lá para a porta serial, para a SPI e para a I2C também. E nós vamos precisar declarar uma variável do tipo Wi-Fi client para que o cliente MQTT use como cliente de rede. E aí, os métodos principais do Wi-Fi.h que nós vamos precisar para o uso com o MQTT é o método Begin, onde nós passamos o nome da rede e a senha, o método Status, que verifica se nós estamos conectados ou não, e esse aqui até que é opcional, o IP local, o IP atribuído pelo servidor DHCP assim que nós conectamos a rede Wi-Fi. Já para o MQTT, nós vamos usar a biblioteca PubSubClient e nós precisamos inicializar um cliente MQTT do tipo PubSubClient a partir de um cliente Wi-Fi. Esse é o único momento no código que nós vamos usar aquela instância de Wi-Fi client. E a partir daí, nós temos alguns métodos relevantes, o método para conectar, que recebe um ID do cliente. Cada cliente numa rede MQTT tem um identificador. Então, aqui nós passamos um identificador único para esse cliente. Tem algumas variantes para esse método. Uma delas recebe também nome de usuário e senha. Nós temos um método que verifica se o cliente está conectado à rede. O client.state é parecido, mas ele retorna outros, uma enumeração, um dos valores desta enumeração é ok e os outros são condições de erro. E o disconnect, que simplesmente desconecta da rede e libera os recursos. No cliente MQTT, é importante que, periodicamente, o método loop seja chamado. Isso pode ser feito, por exemplo, dentro da função loop do Arduino ou por um timer. O fato é que, sempre que o sistema estiver ocioso, é importante ele tratar os eventos MQTT, ou seja, mensagens que foram publicadas e que o broker encaminhou para o sistema, porque ele se inscreveu naquele tópico, por exemplo. E, finalmente, para a conexão com o broker, nós temos o método setServer, que recebe um host, pode ser um nome ou um IP, vai depender se a gente vai usar o DNS ou não. E a porta, a porta padrão para conexões não seguras é a 1883. Então, resolvida essa parte de conexão com o broker e a adequação do código para a chamada periódica do loop de eventos do MQTT, nós temos um método para publicar mensagens. Esse método tem várias assinaturas. Uma delas é essa, onde você passa o tópico, a mensagem como uma string normal, terminada com barra zero, e um booleano indicando se é uma mensagem retida. Uma outra assinatura, mais indicada, talvez, para a representação binária, você passa o tópico, um buffer de bytes e a quantidade de bytes a serem enviados. Ela também tem esse último argumento para a mensagem retida, que o padrão é falso. Então, esse último argumento é opcional. E para se subscrever em tópicos de interesse, nós temos o método subscribe, que recebe o tópico e o parâmetro de qualidade de serviço. Nessa biblioteca, nós temos o QoS apenas aqui no subscribe. E temos também o método unsubscribe, que sinaliza o broker que esse cliente não está mais interessado naquele tópico. Normalmente, o método subscribe é chamado dentro da função que conecta o cliente. Então, uma vez conectado, ele já se subscreve nos tópicos de interesse e associa-se ao cliente uma função de callback, que é uma função que será chamada toda vez que chegar uma mensagem cujo tópico é um dos tópicos de interesse daquele cliente. Então, a assinatura dessa função, existe um define aqui para ela não ficar muito extensa, mas na realidade a função de callback tem essa assinatura. Ela retorna void, ela recebe o tópico, o payload como um buffer de bytes e o comprimento da mensagem. Então, na realidade, essa função de callback é bem genérica, cabe ao desenvolvedor dentro dela primeiramente descobrir qual tópico, se o tópico é referente a um LED ou referente a um motor, então tem que ter alguma estrutura condicional lá dentro para reagir de acordo com o tópico. e no nosso exemplo de hoje nós vamos ver o controle remoto de GPIO por MQTT. Na realidade, nós vamos controlar dois LEDs, o LED padrão que já vem na placa de desenvolvimento do S32 e um LED RGB conectado nesses pinos, 5, 18 e 21. Então, nós temos aqui algumas constantes para o nome da rede, a senha, o IP do servidor, aqui no caso a rede local e um identificador único para o cliente, além das definições dos pinos e um estado inicial para o LED. Por que? Nós vamos configurar o LED como pino de saída, só que esse cliente MQTT também vai enviar periodicamente o estado do LED. Então, para não dar um digital read em uma saída, nós vamos sincronizar o pino com esse booleano. Nós temos uma situação similar para o LED RGB, só que no caso do LED RGB nós vamos usar uma saída PWM para controlar, então, na realidade, o estado, que é a cor atual do LED, é uma estrutura com três componentes, a quantidade de vermelho, verde e azul. E ainda no espaço de nomes global, nós temos o cliente Wi-Fi e o cliente MQTT, construído passando o cliente Wi-Fi como argumento. Nós definimos uma função auxiliar para conexão Wi-Fi, vocês têm um template dessa função nos exemplos que já vem instalados com a placa do ESP32, essa função foi adaptada a partir desse exemplo, nós começamos com um delay de 10 milissegundos, apenas para que assim que o sistema for alimentado, um tempo a mais para a estabilização do rádio, aqui nós temos a porta serial usada para fins de depuração, a chamada ao método Wi-Fi.begin que recebe o nome da rede e a senha, e então o programamento está num loop exigindo na verdade o status wireless conectado, se não tiver esse estado ele vai ficar travado aqui e tentar de novo a cada meio segundo, exibindo esses pontos para ter um feedback pelo menos que ele está tentando. Uma vez encerrado esse loop, quando ele conseguir conectar com o sucesso, ele imprime uma linha em branco e depois mostra o IP local. Uma outra função auxiliar é para a conexão do MQTT, então aquela variável MQTT Client definida no espaço de nomes global tem o método Connected, então enquanto o cliente MQTT não estiver conectado ele chama o método Connected passando o ID do cliente, o identificador único e assim que der certo a conexão ele se inscreve nesses dois tópicos demo barra LED1 barra setState então aqui você quem publicar nesse tópico vai escrever zero ou um para acender ou apagar o LED built-in da placa e o tópico demo barra LED2 barra setColor quem publicar nesse tópico vai especificar os valores das componentes RGB separadas por espaço em branco tem que haver uma convenção com relação ao formato das mensagens para cada tópico isso não faz parte na realidade do protocolo MQTT isso já é uma questão da aplicação e para finalizar na condição de falha se não for possível conectar o cliente MQTT o sistema vai exibir pela porta serial o result code o código de resultado que é um código de falha aguardar 5 segundos e tentar novamente agora nós definimos uma função de callback que será chamada toda vez que alguém publicar uma mensagem cujo tópico é um dos tópicos de interesse desse cliente então a função recebe o tópico e a mensagem a mensagem é passada como um buffer e o tamanho num argumento separado então primeiramente nós criamos uma string a partir do vetor de caracteres então aqui vamos dizer assim a gente está mais para a linguagem C e aqui a gente passa um pouco para o C++ na realidade com essa string eu tenho por exemplo a opção de comparar com igual igual então aqui eu estou verificando se o tópico é referente aquele primeiro LED se for referente ao primeiro LED nós partimos da premissa que haverá pelo menos um byte aqui no payload e eu pego esse primeiro byte e verifico se ele é igual ao caractere zero se ele for igual a zero essa condição vai dar verdadeiro e o novo estado para o LED é nível baixo caso contrário nível alto aqui nós temos um LED aceso em nível alto aí ele atualiza o pino de GPIO de acordo com o estado armazenado nessa variável caso contrário então aqui é a parte do LED RGB primeiramente nós convertemos a mensagem para um vetor de caracteres a string da linguagem C como que isso é feito? no C++ eu consigo declarar o tamanho do vetor junto aqui com a declaração dele então eu aqui estou colocando um vetor que o tamanho é igual ao tamanho da mensagem mais um mais um para caber o terminador barra zero que é o que indica o final das strings e aí nós usamos a função memory copy ela recebe o buffer de destino o buffer de origem e a quantidade de bytes a serem copiados então se o meu payload tem 10 bytes por exemplo aqui ele vai copiar os 10 primeiros bytes que são os índices de 0 a 9 e aqui o índice 10 que na realidade é o décimo primeiro elemento é o terminador é o barra zero então com essas três linhas de código na verdade ao final desse processo eu tenho aqui em message a mensagem mqtt como um vetor de caracteres ao invés de um vetor de bytes e um inteiro para o tamanho de posse desse vetor de caracteres nós podemos usar a função sscanf para ler os tokens numéricos da string nós passamos aqui a string o formato esperado e aqui os endereços dos locais a serem armazenados os inteiros lidos pelo parser então na realidade a mensagem vai vir nesse formato três inteiros separados por um espaço em branco que correspondem as componentes vermelho verde e azul uma vez que esses valores foram lidos nós atualizamos as saídas PWM do LED RGB só que aqui tem um detalhe o LED usado nesse exemplo ele é anodo comum então para brilho máximo o PWM tem que ficar com razão cíclica zero então apenas para fazer essa inversão os valores passados pelo cliente são mais transparentes então 1023 é o maior valor possível para o brilho do canal vermelho só que na implementação o zero que é o maior valor possível então nós invertemos 1023 menos o valor então 1023 menos 1023 dá zero 1023 menos zero dá 1023 essa subtração simplesmente inverte a polaridade do PWM que nós não temos essa configuração na plataforma Arduino na API dela e um outro detalhe é que os pinos naquela lista definida lá no primeiro slide correspondem na realidade as componentes azul verde e vermelho esse é um outro detalhe de implementação que o cliente MQTT não precisa saber então quem for publicar uma nova cor para esse LED RGB não precisa saber que é anodo comum ou catodo comum e não precisa saber que está fora de ordem aqui isso fica encapsulado aqui dentro e finalmente nós vamos as funções setup e loop presentes em todo o programa do Arduino primeiramente nós definimos o LED como saída e inicializamos ele desligado essa variável começa em nível baixo então nós fazemos um processo similar para configurar os LEDs RGB então nós temos três canais e nós temos a lista de pinos e a lista de canais no canal zero com frequência de 5000 hertz e 10 bits de resolução mesma coisa para os outros canais canal 1 canal 2 e os pinos associados a cada canal foram definidos na lista RGB pins e inicializamos cada um desses canais com 1023 que devido a configuração anodo comum significa todos os LEDs na realidade desligados a porta serial que é usada para fins de depuração é inicializada na função setup então nós solicitamos a conexão à rede wifi e definimos aqui o servidor para o cliente MQTT e a função de callback associada quando chegarem ao broker mensagens com tópicos de interesse a nossa função loop tenta conectar na rede MQTT a primeira vez que a função loop é chamada essa condição dá a verdadeira o cliente não está conectado aí ele chama a função MQTT reconect que conecta pela primeira vez ou quando cair a conexão aqui é o loop de eventos do MQTT necessário e nós temos agora um comportamento bem simples que é publicar periodicamente mensagens com os valores do LED built-in e do LED RGB então para isso primeiro nós temos um buffer um vetor de caracteres de 16 tamanho 16 para armazenar a mensagem a ser publicada para o caso do LED RGB aqui nós optamos por usar a função milis e fazer um resto da divisão então toda vez que o resto da divisão por mil for igual a zero significa que o instante atual é um múltiplo de mil milissegundos então por isso que na realidade essas funções serão chamadas mais ou menos a cada um segundo e aí o que é feito a cada um segundo o cliente publica uma mensagem com o estado atual do LED 1 e aí qual que é a mensagem propriamente dita depende se o estado do LED que fica naquela variável booleana for verdadeiro ele vai publicar a string 1 caso contrário publica zero e aqui nós estamos usando o recurso de mensagens retidas com a próxima mensagem do LED 1 vai ocorrer só daqui um segundo se nesse meio termo alguém se conectar à rede MQTT e quiser ficar sabendo o estado desse LED o broker vai encaminhar a mensagem por causa do recurso de mensagem retida então nós formatamos essa string mensagem color com os três inteiros separados por espaço usando as componentes RGB da nossa estrutura e publicamos essa mensagem formatada também como mensagem retida no tópico demo barra LED 2 barra current color então vamos ver agora o protótipo em funcionamento nós temos aqui o S32 com o LED interno built in o LED azul e um LED RGB anodo comum com anodo ligado no 3.3 volts aqui à direita nós temos dois terminais que nós vamos usar para ver as mensagens publicadas pelo S32 por meio do utilitário mosquito subscribe então aqui ele tem um ele recebe um argumento que é o tópico no terminal superior eu vou colocar o LED 1 e no terminal inferior mosquito subscribe tópico demo LED 2 current color aqui as componentes do LED RGB e esse pequeno utilitário é um cliente MQTT também ele publica o estado o novo estado do LED interno o LED built in mostra aqui o estado atual ele também se subscreve nesse mesmo tópico tá e ele controla as componentes RGB do LED do LED externo vamos lá então primeiro disparei aqui um comando para ligar o LED interno aqui agora desligar e para o LED RGB vamos colocar ele bem vermelho agora verde agora azul agora a gente pode combinar também cores só que essa combinação não é tão trivial no caso do LED RGB não é que nem combinar tinta tá pessoal bom e aqui nós vemos também os valores analógicos devidamente alterados então isso aqui é o que o SP32 está publicando com relação as componentes RGB do LED e aqui na realidade esse cliente publica novos valores para essas componentes vamos zerar tudo e ligar os três ao mesmo tempo para vocês perceberem que essa combinação realmente não é tão trivial algumas cores acabam prevalecendo são mais fortes do jeito que está aqui então por exemplo aqui o vermelho ganhou mas se eu deixar o vermelho em 800 aí a gente já começa a dar oportunidade do azul aparecer isso aqui o objetivo dessa aula em todo caso não é explorar essa forma de obter cores intermediárias com o LED RGB é mais para vocês verem a questão da rede MQTT em funcionamento então muito obrigado e até a próxima aula e até a próxima aula Tchau.